Opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo seja muito bem vindo a aula de desenho realista fácil desenho colorido com lápis pastel seco tá estou aqui com o material fala rapidamente que o material que eu tô usando usando aqui um papel não é canção tá que eu tô usando por cima vou virar aqui para confundir sua cabeça tá certo esse aqui é um papel dupla face vamos chamar dupla face porque tem duas faces diferentes né uma coisa fácil assim aí um lado dele é assim você tá vendo crespo no lado dele tem vez que é branco tem vez que vermelho tem várias cores mas é um lado dele é liso a chama papel cartão é cartão para fazer uma fase você acha que é cartão mesmo duplex mas é duplex em qualquer barriga você encontra tá esse papel aí beleza então lápis é lápis pastel seco que a gente tá fazendo treino aqui lápis pastel seco eu tô selecionei aqui três cores 4 4 cores a gente trabalhar tá tá como que eu identifico as cores aí como eu sempre mostro aí meus vídeos é a forma mais simples e mais fácil que eu coloco lápis a ponta em cima eu coloquei a ponta em cima aqui né eu vi que essa próxima é e eu vi também que essa aproxima principalmente essa parte mais escura beleza e eu vi também que essa daqui aproxima que essas parte clara que é toda a área né todo o rosto vai se cobrer coberto com esse e essa daqui para dar um tom mais rosado depois se precisar tá pelo menos essas quatro cores aqui de início aí que eu vou trabalhar na pele aí você vai observando a hora que eu vou trocando as cores era que é preciso para a gente poder não se perder vou deixar bem próximo aqui você vê se sei lá você prende sal aí no seu celular ok olha só eu quero falar para você o seguinte curte esse vídeo curte esse vídeo daí compartilhe essa informação informação começa aqui para você encontrar você pague aí 500 a mil reais para você ter uma informação como essa eu tô dando aqui para você gratuito tá bom vou voltar na quarentena aí aqui e vamos treinar desenho realista se você quiser meu acompanhamento tem aí o link na descrição do vídeo que o meu curso desenho realista fácil que é dois cursos em um junto então vamos partir para cima o rosto primeiramente a gente vai forrar é o rosto todo com esse lápis que é não vou falar o nome dele não vou arriscar a parte que vai ser acelerada porque é uma parte simples não precisa você ter tanta dificuldade vou acelerar aqui não pode apertar muito lápis porque o papo o passo lápis pastel ele é muito sensível agora a gente vai passar o dedo então a gente vai esfoliar aqui o desenho vai alisar a pele passar o dedo aí tá bom olha só deixa logo seu like curte o vídeo beleza se inscreva no canal você tá no canal certo eu dedinho aqui ó circulando o dedinho limpo e tem que tá limpinho o dedo tá às vezes eu tô gostando das suas alas tô achando bacana como é que eu faço para mim ter o seu suporte primeiro link na descrição tem o nosso curso de desenho realista fácil preto e branco e colorido tá lá eu ensino essas técnicas aqui ainda mais mastigadinho aí para você tá ok agora a gente vai para essa parte mais escura tá vamos começar aqui pela parte mais escura é tudo capricha aí tudo capricha aí tá bom a cor que eu achei que mais se aproxima você pode procurar outra tonalidade não tem problema aqui tá mais claro eu vou pegar bem leve as partes que é mais escuro eu pressiono mais um pouco e aí Obrigado. Ok, agora para a gente ver como vai ficar aqui o desenho, como vai ficar o efeito, vamos passar aqui o dedinho de novo, circulando, como vai ficar, todo capricho, você pode trocar de dedo também, se você perceber que esse dedo está muito sujo, você pode trocar aqui. A zaya borrou um pouquinho, saiu um pouquinho fora, não tem problema, depois você vai borrar o seu papel bem fininho, pode fazer os reajustes, lápis pastel, tem essa vantagem, vai trabalhar tranquilo, o que você acha, é mais escuro um pouco, eu percebi que ficou muito branco, ficou muito amarelo, peguei outro lápis aqui, que é mais escuro um pouco, do que esse que eu usei, mais escurinho, e venho aqui, por cima de novo. Você pode testar o lápis também, fora do papel, que é um erro muito que eu cometo várias vezes, é antes de começar, de partir para o desenho, é não testar em um papel fora, você tem que testar fora do seu desenho, para você não cometer erros gravíssimos no seu desenho. O bom é que esse lápis, você consegue repor outra cor por cima, essa é a vantagem. Olha só, essa cor já aproximou mais, né? Ah, não chegou bem ainda, essa aqui não chegou ainda, mas não chegou próximo, que peço no nariz. Então a gente pode pegar outro lápis mais escuro, deixa eu ver um mais escuro aqui. Deixa eu ver esse, deixa eu ver esse aqui que vai chegar mais próximo. Dessa sombra, olha só, esse chegou mais próximo, tá? Então a gente vai fazer aqui, passa por cima. Tá bom? Essa é a vantagem do pastel, meu amigo, você pode trabalhar sossegado aí. Ok, já que esse chegou mais próximo, então eu vou fazer aqui, eu vou eliminar esse que a gente escolhido, né? Beleza? E eu vou deixar esses dois, esses dois aqui, para essa parte escura. Esse aqui aproximou mais, aproximou mais aqui desse, tá bom? Dá uma olhada aí as cores. Tá bom? E aí Obrigado. Eu poderia ter editado o vídeo, colocado só o lápis que deu certo e tal, mas não é bom você ver que é possível, você tá mostrando aqui em tempo real, é impossível você colocar uma, uma, um, 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 um lápis, de repente não dá certo, você pode passar outro, tá mostrando pra você que tem como você fazer esse manuseio aí, tá bom? É melhor pra não escurecer muito aqui, ok, mais um pouquinho aqui. Ok, asas, eu percebo que tem aqui mais um rosado, tem mais um rosado, vou só olhar aqui na referência, tem mais um rosadinho, aí eu venho com aquele lápis que eu escolhi no começo, né, que lembra que eu separei, que foi esses três aqui, ó, o lápis que eu separei, né, que tava lá, eu pego agora esse aqui, ó, meio rosado, que eu vou dar uma com essa, e eu vou dar uma passada por cima aqui, ó, só pra dar um, um tchan aqui, pra ficar meio rosada a pele, vai ficar muito. Ok, e agora vamos partir pra esse outro lado, que é o lado mais claro, né, você percebe que já ficou aqui, mas já aproximou bastante, já, ó, depois a gente clareia mais aqui com esse, com o outro lápis, né, esse lápis que a gente pintou o fundo aqui, a gente pode usar ele de novo, tá, no, pra dar uma repassada por cima aqui, pra ficar mais claro, ó, vamos olhar mais aqui pra cá, uma velhinha. E aí, ó, já usa acabamento, beleza? Vamos continuar aqui, ok, 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 pronto, agora vamos pra esse outro lado, depois a gente vem com acabamento aí, final, com o lápis claro, lápis claro, com o acabamento, beleza, vamos partir pra cá, vamos continuar aqui com, com esse mesmo lápis, né, se você tiver uma cor que se aproxima mais com essa daqui, você pode colocar aí, porque eu não tenho, tá, então eu tenho que desvirar uns 30 com essa daqui, pra fazer o que, eu vou jogar ele derauen e depois a gente تع deixar o padrão mais com essa aí, porque aí a gente factory tá aí, porque eu fashioned assim que por aí, eu vou jogar ele pra fazer outra, eu vou jogar ele toda aqui, então eu vou óh, 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 óh... Se vai, óh, 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 óh… tá, óh, 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 óh óh, óh, óh. Dise 수� zero, óh. L Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando que esse material aqui é um material complementar do curso de desenho realista Vou deixar lá como complementar das aulas que já tem lá Ok, aparentemente fica as manchinhas, você vê que fica meio borrado, fica as manchinhas, é normal, não vai assustar com isso, é normal Para depois ficar limpinho assim, você está vendo aqui a foto Beleza? Então na próxima aula a gente vai continuar aí A pele Aperta o sininho para você não perder a próxima aula Beleza? E veja o vídeo até o final para você não fazer perguntas que já tem dentro do vídeo Deixe seu comentário, beleza? Curte o vídeo E estamos juntos, até a próxima aula a gente vai continuar Com a nossa aula de pele Valeu? Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau